Domingo que vem, 12 de maio, é o dia das mães E sei que você não comprou nada pra coroa Mas vou resolver seu problema hoje Eu não falo muito aqui sobre o imenso catálogo feminino dos caras Porque o meu público é 94% cueca Mas se liga, sabe a Tech T-shirt? Tem a versão feminina também Eles ainda fazem todo tipo de top, calça legging, shorts, cropped Calças justas, calças largas Todo tipo de saia, blusão, calcinha, sutiã, biquíni Tudo com a tecnologia da Insider Bem mais macio que algodão, antiodor, não precisa passar Tem regulação térmica, vocês sabem Meu caso aqui, a maior parte das peças que eu pego lá nem são pra mim São pra minha esposa, que adora Então pensou em mãe, avó, esposa, namorada, irmã Pensou em Insider também Pra ficar ainda mais cômodo, a Insider montou vários kits especiais Pro dia das mães, com descontos extras Lembrando que você tem 12% de desconto em todo o site da Insider Com o nosso código promocional sexto round, tudo junto E o link pra página, já com todos os kits do dia das mães Tá na descrição e no primeiro comentário fixado Beleza? Vamos pra resenha Nos últimos dias, transpareci aqui no canal Uma enorme preocupação com as situações de alguns brasileiros Que fariam parte do UFC 301 no Rio de Janeiro Porque tirando o Vitor Petrino, no card principal Era só situação de altíssimo risco, baixíssima recompensa Ou seja, se vencer, era o esperado, não fez mais que obrigação A maioria ali era favorito numa proporção de 3 pra 1, até 5 pra 1 Mas se perder, desastre Michel Pereira perderia 4 anos de invencibilidade Pantoja o cinturão, Aldo mancharia o legado e por aí vai Só que o jogo virou completamente Petrino, com o palco perfeito pra explodir na divisão até 93kg Perdeu rápido Já Aldo e Michel brilharam intensamente Afanaram 2 dos 3 bônus da noite O que aprendi foi, às vezes o risco não é tão alto assim E a recompensa, às vezes, vale a pena Mesmo não sendo a maior possível Primeiro caso do Michel, invicto a 7 lutas 4 anos de trabalho pra isso Aí quando todo mundo esperava que pelo show que dá E a série que construiu Michel fosse ser agraciado com um adversário suculento Um top 10 famoso, nada disso Mahmoud Muradov e Ilor Potcheria Dois adversários desranqueados e em má fase Mas vamos lá, essa sequência de vitórias não é toda no peso médio Só a categoria atual O que atenua um pouco a situação Michel tava só 2,0 com 84 quilos Em segundo lugar, não temos acesso às negociações Você pode ter tentado um top 15, um top 10 pro cara Mas pensa o inverso Qual desranqueado, com um mês e meio, dois meses de camp Vai topar vir ao Rio de Janeiro, território hostil Deixar 27% da bolsa pro nosso governo E pegar um Michel desranqueado Pode muito bem ser o caso De só o Muradov e o Potcheria terem aceitado Eu acredito que seja o caso Porque o Potcheria havia dito sim Pro Xara Bullet na Arábia Saudita Só ele topa esse rabo de foguete Na hora de negociar O matchmaker já sabia pra quem ligar No caso do Michel Essa vinda pra salvar o card do Rio de Janeiro Ainda inclui uma renovação contratual com aumento Ele lembrou na coletiva de imprensa Que ficou um ano e meio sem lutar De maio de 2022 a outubro de 2023 E por isso ficou completamente liso Sim, o dinheiro grande do MMA Tá em fazer parte daqueles 2, 3% do topo É um jogo de soma zero E a demanda do público é pelos principais vencedores Mas, numa situação de aperto Como o Michel disse O dinheiro médio Aquele que paga a hipoteca da casa A parcela do carro E garante 6 meses de supermercado É muito bem-vindo E olha aí, como peso médio Sem precisar do corte de peso brusco Michel pôde fazer 3 lutas em 7 meses Meteu no bolso 3 bônus E renovou o contrato O que ele fez com poteria no Rio Não tem nem nome Sim, o ucraniano vem da categoria de cima É nocauteador E tava treinando Como disse, pra pegar o charabullet na Arábia Mas o Michel logo acertou o timing Jab direto, preciso Knockdown O bicho hidratado tá muito forte Com 84kg E pra sacramentar o tempero do Michel Mortal invertido pra passar a guarda Ou seja, total utilidade Não foi meramente cosmético Estético E quando o rival tentou levantar Encaixou uma guilhotina perfeita Apagou poteria 54 segundos de trabalho Pouquíssimo suor envolvido 3 lutas na categoria 3 minutos e 1 segundo de trabalho total Somando as 3 Michel ficou com 9.9 Só não tirou nota 10 Porque de novo No microfone do UFC Não pediu ninguém Mas forrou os bolsos E principalmente roubou a cena Num PPV Impactou o público Ele ainda tem 30 anos Recém completados Então o senso de urgência Não precisa ser dos maiores Eu dou o braço a torcer A escolha do cara De se botar na linha de tiro Contra alguém da prateleira de baixo Acabou se provando correto Shell Sonnen costuma dizer Que o desejável Pra qualquer lutador de MMA É pegar a luta mais fácil Capaz de causar O maior impacto possível E Lor Poteria No PPV Menos atendido do ano Na teoria Esconderia o Michel Mas a performance E o mortal pra trás Rodaram o mundo E fizeram o contrário Parabéns Mas agora Por favor Vamos de Jack Hermanson Roman Dolidze Alguém que o faça avançar No ranking Rumo ao dinheiro grande Com José Aldo Mais ou menos A mesma situação De alto risco Baixo benefício Ele não vinha treinando MMA Desde meados de 2022 Pegaria O adversário Menos ranqueado Desde 2009 Um sujeito Oito anos mais jovem É um legado Muito grande em jogo Aldo entrou no octógono Como um membro Do hall da fama É feito raríssimo Mas o bicho É tão profissional Tão dedicado Que tava em condição física Impecável Rápido Explosivo Talvez com o melhor box Que já vimos dele até hoje Por que se ele não tava Treinando MMA? Porque Aldo já tem um acordo Pra lutar boxe No card de Mike Tyson Verso Jake Paul Dia 20 de julho Na Netflix Então as mãos Tavam garantidas Ele tava em campo Sobre o resto Vimos que é como andar de bicicleta Um campeão mundial Desse calibre Não vai esquecer Do dia pra noite 20 anos de Muay Thai E 30 anos de Jiu Jitsu E o Tava é pessimista demais Enxergando só o risco De perder pro Martínez em casa Mas de novo Dominicruz e Henry Cerrudo Foram acionados Mas não puderam vir ao Rio E o resultado final Foi um 30-27 Extremamente dominante Balançando no fim Um garoto super talentoso Que vinha de 6 vitórias seguidas Aldo ainda certamente Embolsou uma grana bacana Pra salvar esse card no Rio de Janeiro E agora tá livre de contrato com o UFC Ou seja Agora chega com mais moral ainda Pra cumprir o sonho De lutar boxe Com uma grande estrela Sem precisar pedir qualquer permissão Será que nesse card da Netflix Ele belisca o money paquial da vida? Seria histórico Vamos ver Aliás a performance foi tão boa Que ali no microfone do UFC Aldo falou em tentar Mais uma corrida Até o título dos galos Danawad já queria renovar com ele Antes dessa luta Pra não correr risco de Perdê-lo pra um concorrente Ou coisa do tipo Aldo disse não Que é tentar o boxe desimpedido Mas depois disso Nada impede que ele volte Pra mais umas rodadas Quem sabe mais pra frente Não pinta E sim Dominic Cruz Henry Cerrudo Foi muito bem jogado por ele No apagar das luzes Aldo e Michel Nos provaram Que existem camadas Níveis diferentes Nesse esporte E às vezes Não é de todo mal Ter uma rodada mais tranquila Claro Tem que analisar caso a caso Pra não acabar servindo de escada Mas pelo menos Pro Aldo e pro Michel Funcionou Esses como sempre foram apenas Os meus dois centavos O meu ponto de vista Sobre essas duas lutas De destaque No UFC 301 Card do Rio de Janeiro O que vocês acharam Sobre as performances De José Aldo e Michel Pereira Comentem livremente Aqui embaixo no vídeo Se inscreva no canal Pra não perder nenhuma resenha Deixa o like Por favor Que é a forma de você Retribuir nosso trabalho E a gente ser recomendado No menu lateral do YouTube E não perde também A outra resenha Desse UFC 301 Que vai rolar Nesse domingo ainda Eu vou falar sobre Alexandre Pantoja E Vitor Petrino Assim que estiver disponível Você clica no link Aqui do lado E confere Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até mais Obrigado por assistir